Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupe Matinal dessa segunda-feira, dia 13 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Zendrael da Minzal Games, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kederman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da E-Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Diogo Vinc e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra lupe matinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu só comentar aqui, né, que ao contrário do que eu falei na sexta-feira, aquele PS4 azul translúcido, né, comemorativo, é pra celebrar as vendas de 500 milhões de unidades de todos os Playstations até hoje, não só lá do PlayStation 4. O que rolou foi que na sexta-feira eu falei que esse meio bilhão de vendas era só do PS4, mas é claro, né, que não é isso. Aí o nosso ouvinte Ted Cunha lembrou que até hoje foram vendidos uns 80 milhões de unidades lá do PlayStation 4, então fica aqui a correção, né. Muito obrigado também ao Ted Cunha pelo toque. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que liberou aquele recurso Alexa Announcements para caixas conectadas e dispositivos também lá de terceiros. Esse recurso deixa o usuário mandar a Alexa falar alguma coisa, tipo, a janta tá pronta, né, e ela fala isso em todas as caixas Amazon Echo distribuídas pela casa, mas agora o Announcements não é exclusivo, só mais nas caixas da Amazon Echo. Agora dá pra usar o Alexa Announcements em caixas da Sonos e outros objetos conectados também que tem a Alexa embutida, tipo um termostato ou, sei lá, uma geladeira, e o recurso, segundo a Amazon, tá ficando disponível aos poucos pra todo mundo, aí vai pintar pra todo mundo nos próximos dias. E enquanto isso, na Tesla, o conselho da montadora vai se reunir ao longo dessa semana pra comentar, né, pra discutir lá aquela ideia deles não terem mais ações disponíveis na bolsa. Essa foi uma ideia que o Elon Musk tweetou na semana passada, o que causou uma valorização de mais de 10% nos papéis da empresa, e ele disse que quer fazer isso pra Tesla poder evoluir sem ter que ficar pensando lá, preocupada, né, com o valor das ações da empresa em cada decisão. E ainda sobre a Tesla, mais ou menos, né, e o mercado de carros, o John Gruber lá do site Darren Fireball falou que a Apple conseguiu recontratar o executivo Doug Field, que tinha saído da Apple lá em 2013 pra trabalhar justamente na Tesla. Na época, o Doug Field trabalhava como líder da divisão de engenharia de Max, passou a atuar como vice-presidente de engenharia da Tesla, e agora que ele voltou pra Apple, né, ele vai passar a trabalhar na divisão do projeto Titã, que é aquele da tecnologia, né, de carros autônomos. Aí uma coisa curiosa que o John Gruber observou é que essa contratação dele só faz sentido se a Apple estiver mesmo, né, voltado aí e pensar a fazer o próprio carro em vez da tecnologia, mas isso é só especulação, né. Acho que o motivo mesmo, né, a gente vai levar uns anos ainda pra conseguir descobrir, já que o resultado aí desse projeto Titã deve ser anunciado tão cedo. Bom, e agora o assunto é o Dropbox, que divulgou os resultados financeiros desse trimestre. Eles ficaram acima do que era esperado por Wall Street, tiveram faturamento de 339 milhões de dólares, o que foi um aumento de 27% ano sobre ano. Já o número de usuários pagos, que era de 10 milhões de pessoas, foi pra 12 milhões, mas mesmo assim as ações do Dropbox caíram lá, mais de 10% depois da divulgação do relatório. Isso porque a empresa aproveitou pra anunciar que o vice-presidente de operações da companhia tá de saída, e pra variar, né, o pessoal do mercado financeiro ficou meio apavorado, mas a expectativa, pelo menos do pessoal, é que as ações voltem ao normal aí nos próximos dias. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Qualcomm conseguiu reverter uma multa de mais de 750 milhões de dólares que ela foi condenada a pagar lá em Taiwan. E isso foi resultado de um dos casos de anticompetitividade que a empresa tá enfrentando pelo mundo, e pra conseguir se livrar dessa multa, a Qualcomm se comprometeu a investir 700 milhões de dólares em iniciativas lá de pesquisa e desenvolvimento em Taiwan. Aí, no fim das contas, né, a Qualcomm vai ter que gastar praticamente a mesma coisa, trocou a multa pela iniciativa, mas pelo menos vai se livrar do registro, né, de ter sido condenada lá no processo desse tipo. Isso porque essa condenação, certamente, né, ia fazer ela perder alguns outros casos aí de anticompetitividade pelo mundo, então, no fim das contas, ela acabou achando uma saída aí pro estrago desse caso sendo a maior lá pra eles. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que conseguiu convencer a rede social Gab a deletar postagens neonazistas que tinham pintado lá na plataforma. O que rola é que a Gab usa os serviços de hospedagem na nuvem da Microsoft, e a Microsoft falou que não aceita hospedar uma plataforma que permita postagem de mensagens de ódio, mensagens neonazistas, bobagens, né, desse tipo. Aí ela deu 48 horas pra Gab tirar as postagens do ar, né, que por sinal promoviam a aniquilação de judeus por torturas e assassinatos, e a Gab optou por deletar os conteúdos, né, pra acabar não ficando offline. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Facebook publicou um documento pra explicar pro pessoal quais são os limites lá do que o pessoal pode postar na plataforma. Nesse texto, a rede diz o óbvio, né, que é o fato da liberdade de expressão não significar carta branca pra postar mensagens de ódio, tipo isso de matar judeus ou qualquer outra pessoa, né, pra começo de conversa, e escreve ainda que sabe que esse é um assunto complexo, mas que tem gente que passa dos limites, né, e aí chega a hora de agir. No documento, o Facebook também explica como ele trata outros tipos de postagens, como por exemplo notícias falsas, e o post completo tá no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre o Facebook, pintou um relatório que mostrou que o tráfego na rede caiu quase pela metade nos últimos dois anos. Quem disse isso foi o Instituto SimilarWeb, e eles falaram, né, que enquanto em 2016 o Facebook tinha 8 bilhões e meio de visitas mensais, esse número caiu hoje, né, de coisas de 4,7 bilhões. Aí o Instituto falou que mesmo assim, né, hoje o ranking de tráfego nos Estados Unidos é composto pelo Google em primeiro lugar, Facebook em segundo, e vem o YouTube, Yahoo e Amazon, mas eles disseram que se continuar esse ritmo, né, o YouTube deve passar o Facebook nos próximos meses. Vamos esperar pra ver. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou a criação da Facebook Connectivity, que é uma espécie de subsidiária deles que vai abrigar todos os projetos de internet que eles têm. E isso inclui aquelas iniciativas de levar a internet a lugares distantes, né, o projetointernet.org também, e tem mais detalhes sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. Já uma outra coisa que a empresa anunciou no fim da semana passada foi o lançamento oficial dos serviços de mentorias lá nos grupos do Facebook. Esse serviço pretende conectar mentores e pessoas em busca de mentoria, e a rede falou que vai liberar isso aos poucos pra todo mundo. E por último, sobre o Facebook, eles anunciaram o fim daquele feed customizado da lista de amigos, mas é só o feed, a lista mesmo vai continuar existindo. Esse feed concentrava lá as postagens feitas só pelo pessoal que tava numa lista específica, mas agora o Facebook falou que não tem mais isso, né, mas pelo menos vai manter as listas de amigos pra quem curte aí organizar os contatos dessa forma. E enquanto isso, no Instagram, pintou a possibilidade do pessoal compartilhar podcasts lá nas Instagram Stories direto lá a partir do Spotify. E isso é uma coisa que já dava pra fazer com músicas, mas agora, né, se você quiser mostrar pra todo mundo aí no Instagram que você tá escutando o loop matinal no Spotify, você pode fazer isso tocando no botão de reticência, escolhendo a opção compartilhar e tocando em seguida lá nas Instagram Stories. Bom, e já que eu citei o Spotify, deixa eu comentar que a empresa resolveu testar um jeito lá do pessoal do plano gratuito pular anúncios que é uma coisa que não rola, né, pelo menos não oficialmente hoje em dia. Por enquanto, isso é só um teste, mas comentando a iniciativa, o Spotify falou que tem um bom motivo aí pra eles poderem fazer isso. A empresa disse que vai ficar de olho nos anúncios que a pessoa pula versus os que ela não pula, e com isso, né, eles pretendem conseguir encontrar os anúncios pra ver mais lá com o perfil de cada usuário. E isso, no fim das contas, pode acabar virando um método aí de descoberta, né, assim como as recomendações personalizadas, e o negócio agora é esperar, né, pra ver se eles realmente vão lançar isso oficialmente. E ainda sobre esse mercado, deixa eu comentar que agora o Apple Music tem uma sessão de música clássica com curadoria da Deutsche Grammophon, que é um selo bem tradicional aí, bem respeitado, né, tem acho que uns 120 anos, mais até. A Deutsche Grammophon falou que vai atualizar essas playlists com frequência, né, com direito a destaques pra lançamentos que ela venha disponibilizar no futuro, o que é uma excelente notícia, né, já que a maioria lá das playlists de música clássica no Apple Music não tem uma atualização já faz uns dois anos, tá bem triste a coisa lá. Bom, e por último hoje, deixa eu comentar que o Google precisou reagir àquela decisão da Epic Games de não colocar o Fortnite lá disponível na Play Store. Isso porque, como não poderia deixar de ser, né, tem muito desenvolvedor sacana que quer se aproveitar dessa situação, e o pessoal tá lançando os jogos que tentam enganar o usuário, né, pensando lá que tá baixando o Fortnite. Mas, na verdade, não é nada daquilo. Então, agora, quando alguém procura lá pelo Fortnite na Play Store, o Google mostra um aviso no topo do resultado da busca, e esse aviso diz, né, que o Fortnite da Epic Games não tá disponível lá no Google Play. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal, se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Tchau, 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 tchau.